Música Um Vectra colidiu contra uma motocicleta no encontro da avenida Júlia Cês Cavaleiro com o Antônina próximo ao terminal urbano. O acidente foi registrado na manhã de ontem por volta das 10 horas e 50 minutos. A mulher que conduzia a moto sofreu alguns ferimentos. Socorristas do SAMU prestaram os primeiros socorros e a encaminharam ao hospital. A colisão foi registrada pela polícia militar.